Isso aqui em casa eu tomo um papo nas orelhas Você apanha, Godoyerm? Não, eu também Você acha que eu não vou apanhar, não? É que é mais grave Eu peço pra apanhar, porra Caralho, você gosta de apanhar, mano? Ah, tá ligado, né? Tamo junto, velho Me perguntaram isso lá nos Apocalotes, você viu, né? Cara, se eu falar pra você que eu não lembro muito daquele dia, você bota a câmera Falaram assim, você gosta de apanhar de mulher bonita? Eu falei, gosto